E aí galera games, tudo bem com vocês? Bom pessoal, falando um pouco aqui da promoção que eu tinha feito com os vídeos atrás, falei que quando eu chegasse a mil inscritos, eu ia sortear um desses dois consoles aqui, pessoa que ganhasse a promoção e poderia escolher entre o Gamecube, o naranja aqui, ou o Playstation 1, o Fetch, todos completos. E antes de começar a falar da promoção aqui, queria agradecer a algum pessoal aí que está colaborando, colaborou para o crescimento do canal aí, que chegou, agora chegou para 1.682 inscritos. O primeiro é o Verberan, que indicou o meu canal no vídeo dele lá, sobre o pessoal que coleciona. Eu também o Diego do Brazuca Games, que postou um vídeo meu lá, no canal dele lá. O Isui também, o Victor Isui, do canal Apoio da Jogos, que a gente está fazendo uns vídeos aí, tipo, bota um vídeo no canal dele lá, depois ele vai colocar um no meu aqui, né, sobre, mostrando, jogando alguns games. E toda a galera da comunidade Retro Games Brasil, que os caras lá são tudo ponta firme mesmo. Beleza galera? Bom pessoal, sobre a promoção então aqui, vou explicar para vocês. Primeiro, né, primeiro de tudo, tem que ser inscrito no canal e ter curtido a página do Facebook. Por que do Facebook? Vou explicar para vocês também. Vou fazer 5 vídeos a partir desses daqui. Esses 5 vídeos precisará da pessoa curtir o vídeo, comentar o vídeo. Beleza? Esses 5 vídeos essa pessoa tem que comentar e curtir o vídeo. E no Facebook também eu posto o link do vídeo. Nesse link também, a pessoa tem que curtir lá e comentar o vídeo lá, pessoal. Fazendo essas duas coisas aqui, esses 5 vídeos, quem curtiu e comentou no YouTube e quem curtiu e comentou no Facebook, na página do Facebook e é inscrito nos dois, né, no final eu vou juntar todo esse pessoal que fez isso aí. Vou numerar, vou numerar esse pessoal, vou passar o número para a pessoa e depois vou entrar naquele site sorteador.com.br e vou sortear o game lá, pessoal. E quem ganhar, escolhe qual dos dois vai querer ficar. Vou colocar o gamecube laranja aqui, ou o Playstation 1, os primeiros, só que esse aqui é aquele que, né, é um primeiro que eu sei que ele é a saída de AV aqui no normal. Tá novinho os dois, pessoal, né, aí é mais a sorte agora mesmo da galera que tá colaborando bastante aí, eu tô ficando muito feliz aí pelo crescimento do canal aí, né, e espero que, né, que alavanque mais ainda. E por um agradecimento do pessoal entrando aí, comunicando, conversando aí com a gente aí, eu vou sortear um desses dois consoles aqui. O pessoal vai escolher no final o que ela querer, ela vai, eu vou enviar pro Brasil. Só que, o... não vai ter custo nenhum, eu vou enviar, só que quando chegar no Brasil, se for taxado, o que assim, eu não posso fazer, não posso fazer nada, né, pessoal. Aí fica da conta da pessoa, é, do ganhador, é, verificar essa parte aí e tentar retirar o produto lá. Beleza, galera? Mostrar tudo de acordo aí com as regrinhas, é básica a regrinha, pessoal, então, não tem nada de difícil, né, vou explicar de novo. Tem que estar inscrito nos dois, né, no Facebook e no YouTube. Tem que, os cinco vídeos que eu vou curtir, que eu vou postar agora, contando com esse daqui, vai ter que estar comentado e curtido nos dois, né, no Facebook e no YouTube. Aí, no final, a gente vai ver qual que vai ser o Felizard, que vai ganhar um desses dois consoles. Beleza, galera? Ficando por aqui, então. Muito obrigado por ter assistido aí, espera a colaboração de todos aí. Não esqueça de compartilhar o vídeo pra, né, espalhar essa promoção também aí. Espero que gostem, já deixem o seu like aí, compartilhamento e não esqueçam de se inscrever no canal. Ficando por aqui, então, aquele forte abraço do Feiro. Fui! Ficando por aqui, então. Ficando por aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma